Olá a todos, uma ótima tarde. Exposição Trampo de Mulherzinha, artista Jair Alvarez. Pessoal, olha só que coisa linda. Quem quiser vir aqui verificar, dá uma olhadinha, está dentro do shopping de Itaquá. Vamos valorizar a cultura da nossa cidade, do povo da cidade. Vamos dar voz ao que é tão esquecido pela nossa equipe de gestão atual. Cultura zero, mas temos que mostrar o que tem de bom. Parabéns ao artista.